Eu uso muito o Canva, sobretudo para criar as capas dos vídeos aqui para o meu canal do YouTube. E a verdade é que estou satisfeito, porque ele tem muitos templates e outros recursos gratuitos. Contudo, também tem muita coisa que apenas pode ser usada pelos usuários Pro, que são aqueles que pagam uma subscrição mensal. Então, por vezes, é muito chato quando clico num template que eu realmente quero usar e acabo verificando que tem conteúdo premium, ou seja, itens pagos, como esse daqui que tem a marca de água do Canva, e que para poder usar tem que se pagar. Isso porque, ao tentar fazer o download deste design, irá aparecer aqui o aviso que o design contém conteúdo premium. Mas, como eu falei, apesar disso, continuo gostando do Canva e continuo usando. Mas a verdade é que também não tem nada de mal conhecer e testar alternativas. Por isso, neste vídeo, eu vou estar apresentando um site similar ao Canva, mas em que tudo é gratuito. Então, continuo assistindo. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para receber notificações sempre que forem publicados novos vídeos aqui no canal. O novo site similar ao Canva, que eu descobri recentemente, é o Polotno Studio. A URL para aceder é studio.polotno.com. Como pode ver, ele oferece imensos templates gratuitos e uma vantagem que eu descobri logo de caras é que ele também tem a função de Resize, ou Redimensionamento, que permite que você converta automaticamente os seus designs em outros formatos para usarem post do Instagram, Instagram Story, anúncio do Instagram, post do Facebook, capa de Facebook, anúncio do Facebook, etc. E isso é realmente espetacular. O Canva também tem esta opção, mas é um recurso pago lá no Canva. E aqui no Polotno é totalmente gratuito. Outra vantagem aqui no Polotno Studio é que você pode acessar diretamente a milhares de fotos e imagens livres de direitos autorais que são fornecidas pelo site Unsplash, que é uma biblioteca de imagens que eu também já falei aqui no canal. E esta função é muito útil porque você pode arrastar e usar as imagens diretamente nos seus designs. E se não encontrar aqui nenhuma imagem que seja adequada, à semelhança do Canva, pode usar a função de Upload para carregar imagens a partir do seu computador. Depois tem aqui mais opções disponíveis como formas, ícones e texto que são totalmente gratuitas e que você pode usar livremente nos seus desenhos. A desvantagem é que aqui a oferta é menor que no Canva. Contudo, no Canva também tem muitas fontes de texto, ícones e formas que são pagos. Ao passo que aqui é tudo gratuito. Então você pode usar todos estes recursos gratuitamente para editar e criar os seus designs. E quando estiver pronto, apenas precisa clicar no botão de Download e escolher o tipo de fecheiro para baixar e guardar no seu computador. Bem, espero que tenha gostado do vídeo e se achou útil, deixe o seu like e compartilhe. Não custa nada e vai ajudar o canal. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.